A aquacultura é o ramo da zootecnia que estuda e explora a produção racional de organismos aquáticos, entre os quais peixes, molusculos, crustáceos e plantas aquáticas para o consumo humano. Um artigo publicado em setembro de 2020 na National Geographic mostra que a aquacultura já representa quase metade de todo o peixe e do maris consumidos no planeta. Embora esteja a dar os primeiros espaços em Cabo Verde, há registro desta atividade pelos chineses e pelos egípcios há pelo menos 2 mil anos. A Fazenda de Camarão do Calhau, fundada em 2017, é a pioneira nacional em aquacultura, com a particularidade dos viveiros esterem instalados em terra e alimentados por água bombeada diretamente do mar, em ambiente controlado, o que se traduz no impacto ambiental reduzido. Em abril passado, a Fazenda de Camarão celebrou 4 anos de existência, mas conforme o seu promotor, a ideia do projeto vem de muito antes. Eu fui ao Brasil, vi como é que estavam a fazer o Camarão e eu disse, há possibilidades que estão a fazer o Camarão. Tentamos fazer um projeto, mas as condições de financiamento não mantivemos. Ninguém acreditava na questão da aquacultura, mas mesmo assim fizemos um projeto. Concorremos internacionalmente para um financiamento e uma das condições já era ter uma empresa de outro país connosco. Foi assim que tivemos e associado uma empresa brasileira e uma outra empresa cabordeana. Nasceu a Fazenda de Camarão. O projeto inicial foi um investimento de 600 mil contos, destinado à engorda e à produção de 200 toneladas de camarão por ano. Contudo, a empresa viu-se obrigada a remodelar o projeto devido a constrangimentos da importação de larvas do exterior. Durante dificuldades, bastantes dificuldades, bastantes problemas, nós decidimos, nós mesmos, produzir as nossas larvas. Larvas provenientes das larvas que importamos dos americanos. Passamos a fazer nós próprios as nossas vidas. Atualmente, a fazenda opera com cerca de 30 funcionários, mas o número pode chegar aos 90 empregos de forma direta, quando produz a 100% da sua capacidade. Por o ramo de atividade da empresa ser novo no país, tiveram igualmente que formar os seus próprios funcionários. A pior era a doutora Tatiana, que foi ao Brasil. Os anos que foi fazer um estágio no Brasil e formou, veio e formou este pessoal. Nunca ninguém fez camarão, não sabe o que é. Portanto, operários para fazer camarão, nós não tínhamos que fazer formação. Formamos para aí umas dezenas de gente do Calhão, principalmente mulheres. Porque esta empresa tem uma característica, 65% de quem trabalha na empresa de camarão é mulher. O empresário acredita que o produto da fazenda de camarão está a ser bem aceito e diz que tem a capacidade para abastecer todo o mercado nacional. Porém, Nelson Natanaso lamenta a ausência de transportes interilhas regulares e com condições de armazenamento de produtos refrigerados ou congelados. Nós gostaríamos de meter camarão no fogo, por exemplo. Gostaríamos de meter camarão em quantidades no bairro, na Boa Vista, por causa de turismo. Para vocês fazerem uma ideia, para mandarmos 50 quilos de camarão para a praia, eu tenho que comprar uma arca frigorífica no comércio local, encher de camarão para mandar para a praia. É extremamente difícil. Você já viu. Se eu quiser mandar uma tonelada, também, o que é que eu tenho que fazer. Atualmente são 40 viveiros instalados, mas desses, apenas 8 estão com água bombeada do mar para produzir camarão em terra. Os especialistas acreditam que, a longo prazo, a aquacultura poderá vir a garantir uma resposta sustentável à procura por camarão, marisco e peixes. Isto tendo em conta que vivemos numa época em que os oceanos estão cada vez mais sobresflorados pelas atividades de pesca preditória.